Meditação da Mulher, 18 de novembro, quinta-feira O bem mais precioso, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João, capítulo 8, verso 32 Era véspera de uma das nossas mudanças, e eu estava passando pela última vez naquela rua. O bairro era pobre, as casas eram pequeninas, e era comum ver bêbados, cachorros e crianças no meio da rua. Infelizmente, locais como esse acabam sendo conhecidos pelo trágico uso de drogas. E é triste ver rapazes e moças vivendo nesse submundo. Naquele dia, chamou minha atenção a frase escrita no muro de uma das casas. O bem mais precioso é a liberdade. Não sei por quem e nem por que havia sido escrita. Talvez o autor soubesse bem do que falava, por experiência própria. Liberdade é mais do que não estar preso atrás de fortes grados de ferro. É não se prender à opinião ou ao controle de pessoas ou circunstâncias. É saber aonde se quer chegar, e não se enroscar nas distrações medíocres da vida. Ainda que doa, ainda que haja problemas, ainda que haja não, há algo dentro de nós que ninguém pode tirar ou controlar se não permiti-nos. Nossa capacidade de escolher como reagir diante de qualquer circunstância. Há mulheres que passaram por situações de abuso e controle, talvez dos pais, do marido, de outra pessoa, a ponto de não saberem mais exatamente quem são. Perderam a identidade e a individualidade. A liberdade lhe foi roubada. Presas ao controle alheio, elas não aprenderam a colocar limites, dependem da opinião alheia para tomar decisões. E a vida passa sem que façam qualquer coisa a fim de que se tornem pessoas agradáveis e produtivas. Ah, se essas mulheres soubessem que podem ser livres novamente, que podem resgatar a liberdade e não permitir que ninguém mais lhes roube esse bem tão precioso. O Dr. Vitor Frank afirmou que as pessoas livres têm flexibilidade ao lidar com todas as circunstâncias. Quando circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar as nós mesmos. Que tal tomar posse dessa liberdade? Com ela é possível confrontarmos todas as situações que nos sobrevierem, desfrutando-as, transformando-as a outras, sendo transformadas. Em qual situação você está hoje? Boa, favorável ou imutável? Busque a verdade e faça parte daquelas que alcançaram autonomia, flexibilidade, sabedoria, resiliência e superação. Daquelas que estão sendo transformadas por uma vida de comunhão com Cristo. Meditação da Mulher, Sublime Beleza De autoria de Miriam Gritner Uma edição da Casa Publicadora Brasileira Uma edição da Casa Casa Brasileira